Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime. E galera, nós tivemos o episódio 8 do anime Nagatoro Sam sendo exibido aí no sábado, né? E no finalzinho desse episódio deixou o Steam Sakuras bastante feliz, porque a prévia mostrou o Senpai e a Sakura ao que parecia em um encontro. E nós ficamos nos perguntando, como assim a Nagatoro deixou a Sakura sair com o Senpai? A menina é mais rodada do mundo que a Sakura, tá dizendo a Sakura? Mas já tá rodada gente, tem que tomar cuidado com isso e não só com isso, porque ela gosta de iludir o coração dos outros. Mas como que a Nagatoro deixou, né? Como, como? E é isso que nós vamos estar vendo aqui. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, porque vocês vão estar ajudando pra caramba aqui no nosso trabalho. Vídeos novos quase todos os dias, vou deixar no seu canal vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, Discord, então me segue lá. E lembrando galera, eu abri um canal pra mim lá na TT, né? O site roxo, aonde eu vou estar fazendo lives com você, né? Todas as lives, o que está ocorrendo é lá. E eu vou deixar o link do, do, da TT, do meu canal lá na TT, do site roxo, aqui, é na descrição desse vídeo. Lá nós vamos falar de mangá, falar de anime, falar de Nagatoro, Kanojo, o Zaki-chan. Eu vou estar jogando alguns jogos com vocês, eu vou estar fazendo algumas reviews com vocês. Assim que lançar o capítulo 84 do mangá Nagatoro-san, eu vou estar lendo ao vivo com vocês. Lançou hoje, no outro dia, eu já vou abrir uma live lá pra 8, 9 horas da noite, e nós vamos estar lendo o mangá junto, né? No caso, assim que eles trazerem em português, né? Aí depois eu trago reviews e trago análise aqui pro canal, como eu sempre tenho feito, tá certo? Então, me segue lá, é muito importante vocês estarem me seguindo lá, porque nós vamos fazer live pra caramba. Uma live aí de 6, 7 horas aí, por dia nós vamos estar fazendo live na TT, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo! A primeira cena dessa prévia, a galera, mostra a Yoshi meio que mostrando os moocies ali pra Nagatoro. E depois nós vemos a Nagatoro e a Gomo-chan meio que se preparando pra enfrentar uma a outra, né? E depois nós vemos ela meio que se encarando naquele raio ali, como se realmente elas fossem lutar, né? Só que essas duas primeiras cenas, onde mostra a Yoshi meio que mostrando os moocies ali pra Nagatoro, e a Gomo-chan e a Nagatoro se preparando pra se enfrentar, né? Como se fosse se enfrentar, eu acabei não achando, né? Porque a cena onde meio que tem um raio ali entre a Nagatoro e a Gomo-chan, né? Como se realmente elas fossem lutar, está no capítulo 32 do mangá. E essas duas outras cenas, né? Essas duas primeiras cenas, onde a Yoshi tá fazendo ali o moocie ali pra Nagatoro, e a Nagatoro e a Gomo-chan parece que elas vão lutar ali e tal, não está, né? Porque dá a entender, né? Que é a mesma cena. Ou elas estão em um capítulo que eu realmente não achei, ou realmente essas cenas aí foram acrescentadas só para o anime, né? Mas deve estar no mangá em algum lugar, mas realmente eu não achei, galera. E eu procurei muito, mas muito, 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 muito mesmo e não consegui achar. E o que acontece nesse capítulo 32, né? As meninas acabam indo para a sala do clube, porque alguns garotos acabam tomando conta da cafeteria e começam a fazer muita bagunça, muito barulho lá. Elas até pedem para os garotos ficarem quietos, mas os garotos acabam não ficando, né? Possamos dizer que elas estavam provando do seu próprio veneno, já que elas que fazem essa zona salgazarra toda, né? E elas decidem ir para a sala do clube de arte. E acaba explicando ali toda a situação, né? E o mais engraçado, que para poder combater esses garotos, né? Para elas poderem ter a cafeteria de volta, elas acabam mandando a Sakura lá, né? Para poder meio que ficar dando em cima ali de todos os garotos ao mesmo tempo. Para poder corromper eles, né? Desfazer amizades para eles acabarem saindo da cafeteria. Meu Deus do céu! Eu acho que a Sakura realmente é a arma perfeita, né? Para poder estar fazendo esse tipo de coisa, né? E a Gomotinha nesse exato momento acaba falando que o Senpai, ele não tem esses tipos de pensamentos, esses pensamentos poluídos. E Nagaturo acaba dizendo que ele tem sim, né? E nós sabemos que ele tem realmente. Mas a Gomotinha insiste dizendo que não tem. E a Nagaturo fala, tem e eu vou provar para você, né? Porque o Senpai tem revista, tem livros aqui, maiores de 18 escondidos em algum lugar dessa sala do clube. E elas meio que acabam apostando e a Nagaturo começa a caçar em todos os cantos da sala do clube. Só que ela não acha nada e ela fica muito, mas muito furiosa por causa disso. E a Gomotinha começa a tirar uma com a cara dela. Só que o Senpai começa a falar consigo mesmo, né? Eu realmente tenho um mangazinho Andy, né? Só que está lá no depósito e ela nunca vai achar esse mangá. E o Senpai acaba ficando com pena da Nagaturo, né? Ficando se sentindo um pouquinho mal porque não quer ver a Nagaturo se dando mal. E ele acaba meio que fingindo que vai ao banheiro e vai lá no depósito pegar esse mangá. Só para a Nagaturo achar. Ah, mano, isso vai ser que isso é muito fofinho, galera. Vamos ser sinceros. Isso é muito fofinho da parte do Senpai. Ele acaba pegando esse mangá, escondendo ali atrás das costas dele. E ele olha para a Nagaturo e a Nagaturo olha para ele e a Nagaturo olha para a mão dele e corre. Ele garra o mangá e começa a ler e começa a zoar o Senpai. Eu avisei, eu sabia, eu sabia. E começa a ficar zoando ali o Senpai. Chamando de nojento e várias coisas, né? E a Gomotinha e a Yoshi acaba saindo e deixando a Nagaturo ali fazendo uma algazarra na vida do Senpai. E já na cena seguinte nós vemos a Sakura toda kawaizinha, toda arrumadinha ali, meu Deus do céu. E está toda fofinha. Mas como eu disse, cuidado com a Sakura, hein? Não cai na lábia dela não, né? E nós vemos que ao que parece ela está indo no encontro com o Senpai, né? Mas como assim, gente? Como que ela está indo no encontro ali com o Senpai? Como que a Nagaturo permitiu isso, né? Como? Então, tudo isso acontece no capítulo 34, né? No começo desse capítulo, a Sakura chega chorando, cheia de lágrimas nos olhos, falando Me ajuda, Senpai. Tadinha, eu fiquei com um pouquinho de pena. E acaba meio que abraçando ele ali, colocando a cabeça no ombro dele, né? Que já deixou a Nagaturo full pistola. A Sakura acaba explicando, né? Dizendo que ela saiu com um grupo ali e um dos garotos acabou stalkeando ela e começou a perseguir ela, né? E ele estava até ali na porta da sala do clube olhando pra ela. E uma das coisas mais engraçadas foi ver a reação do Senpai, né? Dizendo que a Sakura está colhendo o que ela plantou, né? Quem mandou ela ficar iludindo, né? E mexendo com o coração de todo mundo, aí ó, viu? Viu, Saku? Quem mandou? Agora você está colhendo o que plantou, né? Mas como a Sakura precisa sair dessa situação, ela acaba pedindo o Senpai pra poder fingir ser namorado dela. Pra poder fazer os stalks sair de perto dela. E isso já deixa a Nagaturo como? Full pistola de ciúme, né? Porque como assim fingir ser namorado do meu pai sem logo do meu Senpaizinho? Como assim? Que papo é esse? A Nagaturo até acaba tentando impedir, né? Dizendo que se a Sakura fizesse isso, ela não teria só um stalk. Mas ela teria dois stalks ali na cola dela. Esse garoto e o Senpai stalkeando a Sakura também, né? O Senpai meio que se comove ali, né? A Nagaturo com aquele butucão de olho em cima dele. E meio que acaba aceitando ser namorado da Sakura por um dia, né? Pra poder ajudar ela. E nisso eles acabam marcando um encontro, né? E chega no outro dia, eles vão pra um encontro. E a Sakura ali toda arrumadinha, toda kawazinha como nós vemos aí na prévia. E a Nagaturo, a Gomu-chan e a Yoshi acabam indo também, né? Pra poder ficar de longe vendo e procurando o stalk, né? O mais engraçado é que a Gomu-chan e a Yoshi estão com o celular ali na mão pra poder filmar, né? Filmar as cenas entre a Sakura e o Senpai, né? E a Nagaturo ali, super, mas super furpistola, né? E ainda mais com a Gomu-chan meio que provocando. Dizendo, nossa, isso só acontece em anime. O casal, eles se encontram, começam a fingir que são namorados. Depois o amor começa a brotar de verdade. E aquilo que é mentira acaba se tornando verdade. E isso força a Nagaturo a tomar uma atitude, né? Ela começa a caçar e acaba conseguindo pegar o stalk pra poder terminar com aquele encontro, né? Que mal começou, mas acaba terminando porque a Nagaturo pega o stalk, né? E todo mundo fica, pô, por que que você pegou, Nagaturo? A gente queria ver o que ia acontecer. Depois a Nagaturo e o Senpai acabam indo pra casa juntos, né? E a Nagaturo começa a zoar o Senpai, dizendo que o primeiro encontro dele foi arruinado. O Senpai tava triste. E começa a zoar bastante com o Senpai, né? E ela acaba falando uma coisa que ela acaba se lascando pela resposta do Senpai. Ela acaba dizendo pro Senpai que tá muito cedo pra ele namorar. E o Senpai ali com aquela cara toda feliz acaba dizendo É, realmente você tá certa. Está muito cedo pra mim poder começar a namorar. Meu Deus! Quem acerta dentro do cara? São o Nagaturo, aquela... Aquela pistolada dentro do Nagaturo. Snipeou agora, vamos ser sincero. O Senpai esnaipou agora, porque, pelo amor de Deus, deixou a Nagaturo ali sem onde enfiar a cara dela. Porque, olha só o que você fala, Nagaturo. Por isso que eu falo que você se estraga, Nagaturo. Olha uma coisa que você fala pro povo do Paisenho. Pô, nisso não é coisa que se fala aí. Toma essa esnaipada aí, né? Pô, Senpai. Mandou bem, Senpai. Mandou bem pra ela parar de te zoar, porque tava merecendo. Estragou o seu primeiro encontro. Eu sei que era de mentira. Mas estragou o seu primeiro encontro com uma kawazinha roda na da Sakura. E ainda vai ficar te zoando? Tomou uma esnaipada. Ela mereceu, vamos ser sinceros. Mas tudo isso, galera, nós só vamos ver aí no próximo episódio, né? No episódio 9. Meu Deus, já no episódio 9. Que tristeza, né? Que tristeza, né? É, provavelmente vai ter outros capítulos que vão ser adaptados. Não vão ser só esses dois, né? Provavelmente vai ter outros aí. Mas eu não vou me arriscar aqui a tentar teorizar qual capítulo que vai ser. Até porque tá uma bagunça danada. Espero que capítulo atrai, capítulo à frente, junta aqui. E acaba fazendo um episódio. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Vocês vão estar me ajudando bastante, tá certo? Ficando por aqui. Tamo junto. Fui.